Querido, muito barulho por conta dos discursos nessa cúpula latino-américa e caribenha. O que é fato, o que é boato, Lourival Santana? O Brasil não está preparado para assumir esse papel. O Brasil não tem condições de resgatar a Argentina e também os outros países. A Venezuela é uma terra arrasada. Eu estive lá muitas vezes e eles estão montados sobre 200 bilhões de barris de petróleo, a maior reserva do mundo. Mas eles não têm condições institucionais, políticas, de gerir essa riqueza. Então, o Brasil vai fazer um abraço de afogados com esses países. Ele não vai puxar esses países para cima, ele vai ser puxado para baixo para eles, se fizer isso que o presidente Lula está prometendo. Então, eu acho que, primeiro, o Brasil precisaria de mais aliados bem organizados, talvez o Chile, talvez a Colômbia. Mas ainda não há excedente suficiente para um projeto como esse. Uai, seu app de vídeos curtos.